Hoje se sai, então vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maluqueiro da quebra Que tá virado desde outras valentias Depois da sócia e já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu distante É o que me faz sentir pra... É o que me faz sentir pra... É o que eu me faz sentir pra... Eu e meu distante Que tudo é passageiro Eu e meu distante Que eu e meus filhos formam a sua Eu e meu distante A terapia se achem Eu e meu distante